Essa música se chama A Onda É Boa Entro no clima, a onda é boa, eu vou curtir minha vida Eu tenho o mundo, eu tenho o dia Eu tenho o sol, eu tenho o mar Eu tenho as estrelas, fé em Deus, eu tenho o guia Pra longe eu vou Mais um dia na vida E eu aqui com você, eternizo o momento Faço o tempo valer, um dia pra relaxar Amigos que eu posso ter As emoções que sentimos, o amor e o prazer Tudo em paz Tudo em paz Tudo em paz Vem desse clima também Me leva pra sorrir Me leva pra viver E o que tiver de bom Eu vou dividir com você Mais um dia Vamos viver O que tiver de bom Não importa onde Pela rua, pela praia, por aí Eu sou de casa, criado no mundo Não, não, rei Vou pra lá, vamos lá Seu caiu, me levanta E vamos dar visado junto Achei mais um dia na vida E eu aqui com você Resistimos ao tempo E o tempo é rei pra dizer Vamos na fé, na coragem Na raça, o dom de querer Família vai bem com saúde também Lutamos pra vencer Tudo em paz Tudo em paz Tudo em paz Vem desse clima também Me leva pra sorrir Me leva pra viver E o que tiver de bom Eu vou dividir com você Mais um dia Vamos viver O que tiver de bom Não importa onde Me leva pra sorrir Me leva pra viver E o que tiver de bom Eu vou dividir com você Mais um dia Vamos viver O que tiver de bom Mais um dia Pra sorrir Ou pra chorar Tamo junto Quando a hora chegar Me espera Que eu vou contigo lá Me leva pra sorrir Me leva pra viver E o que tiver de bom Eu vou dividir com você Mais um dia Vamos viver O que tiver de bom Muito bom Muito bom Aceite a eu Aceite a eu